Vamos ler a Bíblia, Gênesis capítulo 38, versículo 1. Se vocês acharam, Gênesis capítulo 38, a partir do versículo 1 eu vou ler. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá, filha de um cananeu chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Ir. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib, quando teve. Judá, pois, tomou esposa para Ero, seu primogênito, o nome dela era Tamar. Ele, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece vil, vem casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este com seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira o Adelamita. E o comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viu vez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho, e lhe disse, vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo, teu cordão e o cajato que seguras. Ele, pois, lhos deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viu vez. Enviou Judá ao cabrito por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então, perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei também os homens e o lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandê-lhe com efeito cabrito, todavia não achaste. Passado quase três meses, foi dito a Judá, Tamar tua nora adulterou, pois está grávida. Então, disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado. Reconheceu os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho e nunca mais a possuíam. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira tomando-lhe um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste a saída? E lhe chamaram Pérez. Depois, lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. E lhe chamaram Zera. Então, no mundo diz que os judeus são os que mais ganham dinheiro. Os judeus. Eles só têm mais ou menos 6 milhões de habitantes ao todo no mundo inteiro. Mas, eles estão dominando toda a economia do mundo. Os judeus, quando eles pesquisaram sobre como ganhar dinheiro, eles descobriram 78 por 12. Por 22, quer dizer. O dinheiro, você não ganha assim do nada. Ele viu como flui, como eu posso ganhar dinheiro. É 78 por 22. Então, 78% do dinheiro é o homem que ganha. E a mulher ganha somente 22%. E o mais importante. O homem gasta 22% do dinheiro e a mulher gasta 78%. Os judeus, desde o começo, eles sabiam, não é através do homem que nós podemos ganhar dinheiro, é através da mulher. Eles falaram que essa é a lei, a regra. Então, quando a gente vê essa regra, a gente vai para o shopping, quase não existe mercadoria de homem. Porque até o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto andar é tudo de mulher. E mulher tem vestido, tem um monte de tipo de roupa, camiseta, calça, saia. Então, todas as coisas vêm do pensamento do coração. Então, quanto mais profundo você pensa, quanto mais você se aprofunda, a maioria das pessoas, hoje em dia, as pessoas assistindo televisão, filme na TV, elas não pensam. Elas somente agem, elas não pensam e elas agem. Quando a gente compara o primeiro pensamento com o segundo pensamento, o segundo pensamento é bem melhor. E o segundo pensamento, se a gente compara com o terceiro pensamento, o terceiro pensamento é muito melhor do que o segundo, que não tem nem comparação. Então, esse mundo que a gente vive hoje, principalmente os jovens, eles não gostam de pensar, porque eles não pensam, não meditam. Se eles soubessem pensar um pouco, mesmo não sendo mais inteligentes que outra pessoa, elas poderiam viver melhor, poderiam chegar nesse resultado. Então, no mundo espiritual, fala sobre o mundo do coração. Nos 66 livros da Bíblia, está escrito detalhadamente sobre o coração do ser humano. Então, a gente se esforça para ter vida espiritual, mas tem muitas pessoas que não conseguem ter boa vida espiritual. E, pelo contrário, tem pessoas que nem se esforçam para ter boa vida espiritual, mas conseguem ter uma boa vida espiritual. Então, todas as coisas se tornam bênção, todas as coisas ficam agraciadas. A gente pode ver muitas pessoas vivendo dessa forma. Então, as pessoas não podem viver bem, porque elas não sabem como flui o coração de Deus dentro da Bíblia. A parte básica da vida espiritual é receber o perdão dos pecados e nascer de novo. A vida espiritual que não recebeu o perdão dos pecados e não nasceu de novo, por mais que você viva aquela vida espiritual, aquele pensamento, as pessoas que não nasceram de novo, não podem receber condução de Deus, porque está bloqueado o seu caminho com Deus. O seu pensamento sempre foi o lado contrário de Deus. Então, mesmo que Deus querendo conduzir seu pensamento para o lado de Deus, porque na realidade não dá. As pessoas que não nasceram de novo, se a gente falar friamente, é uma vida espiritual que não é vida espiritual, não tem valor nenhum. Então, a pessoa que nasceu de novo, depois que ela tem vida espiritual, como ela tem que fazer? Diante do mesmo problema. Tem um estudante. E ele veio conversar comigo sobre o casamento. Ele tem 22 anos e eu falei para ele. O casamento que você sente com 22 anos, o casamento que você sente com 25 anos, o casamento que você sente com 30 anos, o casamento que você sente com 40 anos é bem diferente. Com certeza é assim. Então, quando você está na primeira série e você pergunta para as crianças o que elas querem ser, querem todo mundo ser presidente. E depois, quando você chega no primeiro colegial, eu quero ter um bom emprego só. Então, tem um pensamento diferente de uma criança na primeira série e de um adolescente no primeiro ano do colegial. Então, se a gente vê superficialmente a Bíblia, e se a gente pensar um pouco mais profundo, quando a gente olha para a Bíblia com o olhar mais profundo, o coração mais profundo, é completamente diferente, mesmo que a gente esteja vendo a mesma coisa. Então, para vocês terem a verdadeira vida espiritual, a vida espiritual, se for um acessório para vocês, vêm na igreja, escutam palavras, cantam, confortam o seu coração. Não sei se vocês têm esse tipo de vida espiritual, mas se vocês têm uma verdadeira vida espiritual, com fé, a verdadeira fé em Deus, depositando sua vida nas mãos de Deus, depositando sua família nas mãos de Deus, depositando seus filhos nas mãos de Deus, com essa vida espiritual, se eu estiver segurando, escutando a pregação, só escutando uma boa palavra, e eu depositar nas mãos de Deus, é completamente diferente. Depois que eu me casei, eu nasci a minha primeira filha, e depois eu nasci, o segundo foi um filho. Depois que eu nasci, minha filha é meu filho, eu pensei. Eu nasci os meus filhos, e eu quero educá-los corretamente. Quando eu penso nisso agora, é uma grande idiotice que eu pensava, né? Quem é que quer que seu filho se torne um drogado? Quem é que quer que seu filho se torne um alcoólatra? Quem é que quer que seu filho se torne um viciado em jogo? Ninguém quer isso para o seu filho. Mas por que existem muitos viciados em jogos? Por que existem muitos drogados? Por que existem muitos alcoólatras? Por que vivem uma vida corrompida? Por quê? Então, o Espírito que vai formando esse coração, quando a gente vê como é formado esse coração, se você criar o seu filho, você pode criá-lo corretamente. Então, Deus me ensinou muitas coisas. E uma dessas coisas foi como eu devo criar os meus filhos. Deus começou a me ensinar exatamente sobre isso. Um dia, eu fui pregar numa casa à noite, e eu estava voltando mais ou menos meia-noite para casa, e a minha filha tinha uns dois anos, e ela estava dormindo, e ela estava cheia de pano enrolado na mão. Aí, eu perguntei, por que ela está com esse curativo na mão, Alonso? Ela estava brincando com a vizinha, com a criança da vizinha, e uma criança empurrou a minha filha, e essa criança empurrou a nossa filha. E a minha filha caindo para trás, antigamente, na cozinha do interior, tinha aqueles fornos, sabe? E tinha aquelas portas que empurrava, e a minha filha caiu, caindo nessa porta, e ela colocou a mão em cima desse forno, e aí queimou toda a mão dela. E eu carreguei essa minha filha, e eu comecei a orar diante de Deus. Deus, a minha filha, Alonso, por favor, faça com que ela seja curada rapidamente, faça com que não fique nenhuma mancha na mão dela, eu orei por ela. Enquanto eu estava orando por ela, Deus falou o que no meu coração? Você falou, por acaso, que criaria a sua filha retamente? Quando a sua filha caiu em cima do forno, como você pôde ajudá-la? Eu escutei Deus falando isso dentro do meu coração. A minha amada filha caiu com a mão em cima do forno, imagina quanto ela deve ter se assustado, quanto ela deve ter ficado com medo. Imagina quão apavorada ela ficou. O pai que vive na mesma casa que ela, ainda bem que ela não morreu queimada em cima daquele forno, mas eu não pude nem segurar a mão dela naquele momento. Eu falei, Deus, Deus Pai, eu quis criá-la corretamente, mas a minha filha caiu em cima desse forno, na mesma casa, eu não pude ajudá-la nem um pouquinho. Eu dizer que eu vou educá-la corretamente, quão arrogante é isso? Quão tolo é isso que eu estava falando? Deus me mostrou isso. Naquele dia, eu me ajoelhei diante de Deus e eu confessei o meu coração. Deus, me perdoe. Eu fui muito arrogante. Eu não tenho capacidade de criar a minha filha. Deus, a partir desse momento, eu deposito a minha filha nas suas mãos. No fundo do meu coração, eu deixei a minha filha nas mãos de Deus. E então, eu dizer que eu faço alguma coisa pela minha filha, eu somente poderia impedir, atrapalhar o trabalho de Deus pela minha filha. E eu deixei. E meu filho nasceu. Um dia, eu estava orando diante de Deus e eu falei para Deus, Deus, o meu filho tem dois pais. Um sou eu, o pai da carne. E um é o Senhor, que é o pai do meu filho. e eu falei para Deus, Deus, quem é que vai criar o meu filho melhor? Eu ou o Senhor? Deus é quem vai criar melhor. Então, Senhor Deus, hoje, pelo meu filho, eu vou me demitir de ser o pai do meu filho. Ele pode me chamar de pai, pai, mas no meu coração, Ele é o filho de Deus. Então, a vida inteira, que o Senhor possa cuidá-lo como teu filho. E desde aquele dia, eu depositei o meu filho exatamente para Deus. Sabe o que foi surpreendente? O meu filho, na situação em que ele estava vivendo, ele não estava vivendo bem nos Estados Unidos. Ele não tinha muito dinheiro. E lá nos Estados Unidos, ele não podia trabalhar. Mas ele trabalhando, ele estudou. Uma vez eu fui para os Estados Unidos, e meu filho estava em um quarto bem frio. Aí eu falei, Yongu? Ele, sim. Aí eu falei para ele, você quando é jovem tem que sofrer. Sim, pai. Não, eu não estou sofrendo, pai. O meu filho, depois que eu depositei o meu filho nas mãos de Deus, eu pude ver exatamente como Deus conduziu o meu filho. Eu, quando eu fiz 50 anos, eu comecei a pensar sobre a minha velhice. Quando eu fiz 50 anos, eu pensei. Eu estava pensando no meu coração, que eu ia poder viver só até os 60 anos. Desde então, eu comecei a organizar muitas coisas no meu coração. Agora também tem muitas coisas que eu carrego, como carga no meu coração. Senhor Deus, eu vou pensar que eu vou viver até os 60 anos. Se o Senhor me levar, eu posso ir mais tarde. Isso é sua escolha. Mas como eu tenho que viver a minha velhice? Então, eu pensei, o que eu posso fazer pela minha velhice? Será que se eu comprar um apartamento, eu vou poder preparar a minha velhice? Vamos supor, se eu comprasse. Eu não sei se eu quisesse, se eu pudesse, se eu poderia ter comprado. Tá, mas e se não foi Deus quem me deu? Então, qual o significado disso? Por mais que eu não me preocupe, se Deus está vivo, se eu não tiver nada. E naquele tempo, eu fiquei pensando sozinho. Quando eu vivia em Tegu, eu tinha muita dificuldade, e uma irmã da nossa igreja, uma vez por mês, ela vinha para a minha casa, e o marido dela faleceu quando ela era bem jovem, e ela criava as duas filhas sozinhas, e no restaurante, ela trabalhava no restaurante de Tegu, e sempre que ela vinha para a minha casa, ela trazia uma bandeja, embrulhada no jornal, para a minha casa. E a Anso, não fazia muito tempo que tinha nascido. E a Anso, ela adorava o ovo. Eu ficava tão agradecido. Essa irmã, eu acho que ela comprou umas dez bandejas para a minha casa. Eu fiquei tão agradecido pelo ovo que ela trazia para a minha casa. Aí um dia, naquele tempo, uma bandeja de ovo era uma grande coisa. Eu tinha um coração que era tão precioso que mesmo que eu comprasse um caminhão de ovo para mim não seria tão precioso quanto aquela bandeja que ela trazia. Então, me tornando pastor, eu me acostumei, muitas vezes eu ganho presente, mas eu dar presente é uma coisa muito estranha para mim. E para aquela senhora, eu queria dar alguma coisa para ela porque eu fiquei muito agradecido naquele tempo com ela. mas eu achava muito estranho dar algum presente para ela. Eu pensei bastante. Será que eu compro um sapato para ela, bem levinho? Não, mas eu acho que não combina eu dar isso para ela. Será que uma bolsa para ela, será que combina? Será que um hamong, um vestido tradicional coreano, será que isso... Não, isso também não combina. Será que eu compro uma janta para ela, um almoço? Eu pensei em várias vezes. Mas eu não sabia como fazer. Os outros fazem facilmente. E eu perguntei para o pastor que me dá um soco. Pastor, eu fico tão agradecida com ela, mas o que você acha que eu devo dar para ela? Aí ele falou, ah, deixa. Aí eu simplesmente deixei. Até agora eu não consegui dar nenhum presente para ela. Mas, eu deixar só passar, não, eu não achei legal. Então, eu orei diante de Deus. Deus, eu agradeço muito para ela, mas ela não tem nem marido. Ela só tem filhas e não tem filho. Senhor, que o Senhor deixe ela envelhecer com saúde, que o Senhor cuide dela. eu orei diante de Deus. E passando-se o tempo, quando eu me encontro com ela às vezes, eu pergunto, ah, tá tudo bem, irmã? Ah, sim, eu tô bem saudável. Eu fico tão feliz. Ah, você tá bem? Sim, eu tô bem. Uma vez eu fiz conferência em Tegu, eu me encontrei com ela na rua. E eu tava saindo de carro, aí eu, oi, irmã! Irmã, entra no meu carro que eu vou te dar carona. E eu levei ela até em casa. É uma porta bem pequenininha, e ela se agachou na frente da porta, ela pegou um canivete, e ela passou pela porta e entrou na casa dela. Essa é a chave da casa dela. E depois disso eu vi várias vezes a irmã. E por último, eu vi ela no retiro, e depois eu não vi mais. E ela já tava com 93 anos naquela época, e tava bem saudável. Eu fiquei tão agradecido. Então, o que eu tenho mais de precioso? A minha filha, meu filho, a velhice. Então, se eu depositar nas mãos de Deus, não tem nada mais precioso. Então, porque a gente acredita em Deus. Eu depositar a minha vida nas mãos de Deus, e eu seguro a vida nas minhas mãos. Tem grande diferença. Quando eu vejo a vida dos irmãos, eles têm teoria só que acreditam em Deus. É só pela boca. Mas vivam, vivem exatamente igual as pessoas do mundo. Por que será que acontece isso? Por que que o irmão vive desse jeito? Por que que a irmã vive desse jeito? Deus, Por que que eles não depositam nas mãos de Deus? Ia ser tão bom se depositasse. Deus iria criar tão bem em seus filhos. O problema dos seus filhos, o problema da doença, por que que eles querem carregar? As pessoas não conhecem a Bíblia exatamente. Ah, ia ser bom se Deus ajudasse, mas... Parece que Deus não vai ajudar, parece que Deus não vai trabalhar por isso. Não consegue depositar a sua vida, a sua pessoa, seus filhos, seus problemas, sua velhice, não consegue depositar nas mãos de Deus. Porque você que está segurando Deus não pode trabalhar vividamente na nossa vida. Amados irmãos da igreja de Kahnam, vocês acreditam em Deus? Se por acaso, vocês acreditam no Pastor Oxo Parque, se vocês realmente acreditam no Pastor Oxo Parque, vocês vão poder depositar seu filho para mim, vocês vão poder depositar até uma bala de dinheiro. Não é verdade? Se vocês acreditam em Deus, o que que vocês... Vocês são pessoas que podem depositar o que nas mãos de Deus? O que? O problema da doença? O problema da família? Esse é aquele problema. Quinta-feira, eu fui num culto de casa, sexta-feira eu fui num culto de casa, e depois que acabou o culto de casa, elas cozinharam milho e mais algumas comidas. E colocaram tudo num copo de papel para todo mundo. E aquele irmão, quando o irmão se levantou, ele derramou um copo de chá na minha calça. E a irmã secou com a toalha, mas estava molhado com alguma coisa gelada, não era chá, era outra coisa. E aí estava gelado, aquela coisa gelada, e estava tudo úmido, toda úmida a minha calça. E aí eu fui de carro para casa. Eu sequei, mas estava molhado ainda. E eu liguei o aquecedor do carro, e aí secou o carro, ou secou a minha calça. Se você ligar o aquecedor no carro, então sai aquele vento quente. Cheguei em casa, aí eu falei para a minha esposa, ah, molhou um pouco. Aí a minha esposa falou, ah, parece que está bom. Ah, mesmo que ela não queira lavar, ela tem que lavar, né? Então o seu problema é como se fosse aquela água que molhou a tua calça, mas se você ligar o aquecedor, seca na hora. Se você derramar água, pode parecer que fez xixi na calça. Não se preocupa, só você ligar o aquecedor do carro, e depois de uns quilômetros, já seca a sua calça. todos os problemas da sua vida. Vocês acham que Deus é pior do que um aquecedor de carro? O Deus que vocês acreditam. Até o aquecedor de carro pode secar isso. Vocês acham que Deus não pode resolver seus problemas? Vocês ficam sofrendo, angustiados? Deus está vivo no meio de nós e está trabalhando. Problema da família, problema do trabalho, problema dos seus filhos, problema da sua velhice, problema de dinheiro. Esse Deus que nós acreditamos é um Deus perfeito, Ele é um Deus todo poderoso, porque Ele nos ama. Vocês que estão sentados aqui hoje, se vocês realmente receberam perdão dos pecados, cada um de vocês, Deus, Ele quer fazer um trabalho através de vocês. E para realizar esse trabalho, Ele está trabalhando dentro de vocês. Mas se por acaso, vocês não sabem o trabalho de Deus, se vocês viverem pelos seus próprios métodos, isso é uma coisa tão infeliz. hoje de manhã, hoje de manhã, eu ultimamente tenho acordado cedo. Eu, porque quando eu vou para o exterior, eu fico duas semanas, né, fora, então eu tenho muitas coisas para fazer aqui. Então, eu acordo, eu leio a Bíblia, e eu penso, eu oro, eu penso. hoje de manhã, eu li a Bíblia. Eu li Gênesis, capítulo 38. Antigamente, é uma história que eu li, que antigamente eu já conheço, né, em Gênesis, até Gênesis 37, está escrito sobre José, que, e no capítulo 38, de repente, para a história de José, e aparece quem? Judá? Ele, através, ele fala que, que nasceu através de Tamar, Pérez, e, e depois, fala sobre José, na casa de Potifar, essas coisas. Por que está falando sobre José, e de repente, no capítulo 38, para e fala sobre Judá? Está falando sobre José, e de repente, por que que sai Judá, no meio da história de José? É porque Deus queria muito falar, sobre essa história para nós. Deus falou para Abraão, você sai da tua terra, da tua parentela, da terra, e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Deus queria cumprir, através de Adão, uma grande, Abraão, uma grande nação. Então, através da descendência de Abraão, Deus queria que nascesse, o descendente dele, que era Jesus Cristo. E, através de Jesus Cristo, Deus tinha o objetivo de salvar a humanidade inteira. E ele estava em Ur, e Deus conduziu ele até Canaã, e estava fazendo esse trabalho. E Abraão e Sara estavam velhos, e não podiam ter filhos. E aí Sara não podia ter filho, e chamou Agar, sua serva, para ter filho, e Deus falou, não, não é assim, é através do teu corpo, que eu vou conceder um filho. E quando, quando Abraão tinha 100 anos, a Sara teve filho. e através de Isaac, começou a descendência. Isaac nasceu, Jacó e Esaú, dois filhos. Isaac, queria abençoar o seu primogênito, fazer com que a descendência nascesse através de Esaú, mas Isaac trocou o coração, e ele escolheu abençoar Jacó. Jacó teve 12 filhos, ele teve 12 filhos, e dentre esses 12 filhos, quem é que vai ser, o que vai nascer Jesus Cristo? Foi Judá. E esse Judá, de capítulo 38, ele, através das filhas, das filhas, dos filhos, de sua esposa sua, é o primeiro Er, segundo Onã, e terceiro Selá. Através das filhas de sua, ele nasceu, três filhos. Então, através desses três filhos, tinha esse importante problema de que, através de quem ia nascer Jesus Cristo. Então, o Er teve uma esposa, o primogênito, né, ele teve uma esposa, e chamava-se Tamar. e a Tamar, ela se casou e foi morar, na casa do seu marido, e escutando o que falavam dentro daquela casa, ela descobriu que era uma grande família. Deus, através do meu sogro Judá, vai fazer nascer Jesus Cristo, e vai salvar a humanidade inteira do pecado. Tamar descobriu isso. Então, eu, vou, vou, engravidar do meu marido, e através dele, vai ter a genealogia de Jesus Cristo. Tamar descobrindo essa vontade de Deus. Ele, ele, ela, com essa grande responsabilidade, nascer Jesus Cristo. É, eu quero receber a semente do meu marido, e quero nascer a genealogia de Jesus Cristo, eu tenho que fazer esse precioso trabalho. Tamar tinha esse coração, por isso, com esse coração, ela vivia na casa de Judá. Mas o estranho, é que na casa de Judá, o clima não estava muito bom. O seu marido, o seu cunhado, o Onã, e até o seu outro cunhado, sei lá, mesmo falando que ele tinha que nascer a genealogia de Jesus Cristo, mas o verdadeiro coração, mais do que cumprir a genealogia de Jesus Cristo, o coração deles começaram a fluir para a sua própria vida. Quando a gente vê a Bíblia, está escrito o quê? No versículo 6, capítulo 38, versículo 6, Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então, o primogênito de Judá, o Er, diante dos olhos de Deus, ele era perverso, era mal. Eu não sei se ele matou, roubou, mentiu, adulterou, eu não sei que maldade é essa. Mas a Bíblia está falando o quê? Que o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Não está falando o que era, está falando só que ele era perverso, perverso, perverso e Deus o matou. O que é perversidade? O que é ser mal? Ele partiu da vontade de Deus e estava vivendo a sua própria vida. Isso é maldade. Er, como filho de Judá, então, Abraão, filho de Isaac, Isaac é o pai de Jacó, e Jacó é pai de Judá, e através dele tinha que nascer a genealogia de Jesus Cristo. Casou, tinha que ter o coração para ter filho, nascendo um filho, e através desse filho ia dar continuidade à genealogia de Jesus Cristo. Ele tinha que dar o seu coração para isso. o objetivo que Deus deu para ele, a obrigação de ele era essa, mas o coração de ele fluiu para outras coisas. E Deus matou ele. Deus matou. Quando a gente vê em Gênesis capítulo 38, qual é o objetivo de Deus? através da genealogia de Judá, ele quer com que a genealogia de Jesus Cristo dê continuidade. Queria que ela semente. Então, er, sabendo essa vontade, ah, eu me casei, eu tenho que nascer filho, eu tenho que dar continuidade para nascer Jesus Cristo. Se ele tivesse esse coração, qualquer coisa que ele fizesse, Deus o ajudaria. Abraão, ele sozinho não podia ter um filho. Isaac também não podia sozinho ter um filho. Eles tinham o coração de querer ter um filho. Mas Deus ajudou e fez com que eles tivessem filho. Ele também, se ele tivesse o mesmo coração de Abraão, Deus daria um filho para ele e ele teria recebido a bênção de Deus. Mas, er, ele estava vivendo sem ter relação nenhuma com Deus. Ele estava vivendo sua própria vida. Eu pensei, será que ele matou, adulterou, roubou? Mas, quando Deus viu, ele tinha um pecado mal, tão mal que era a ponto de matá-lo. E ele nem percebeu que era um pecado tão mal que era a ponto de morrer. Muitos cristãos são assim. Amados irmãos, depois que eu recebi a salvação, o nosso país, até 1989, eles não deixavam fazer o passaporte para os cidadãos coreanos, porque se eles pegassem o passaporte, eles iam viajar para o exterior e iam fazer dívida. Em 1988, depois que teve Olimpíadas da Coreia, naquele tempo, tinha umas 30 igrejas e tinha poucos irmãos na nossa igreja. E eu queria enviar missionários e queria espalhar esse evangelho. Mas a gente não podia ir para o exterior, porque eles não estavam fornecendo o passaporte. Mas quando a gente fez as Olimpíadas em Seul, tinha um título, um tema. Então, Seul para todos e todos para Seul. Todos não podiam sair de Seul, por quê? Porque não tinha passaporte. Mas em 1990, para pessoas com mais de 45 anos, eles estavam fornecendo o passaporte. Então, no mês de março de 1989, foi a primeira vez que eu pude ter um passaporte, porque eu tinha mais de 45 anos. E eu recebi o vício dos Estados Unidos. E no mês de março, eu fui para Los Angeles, eu fui para Berlim, na Alemanha, fazer conferência. Naquele tempo, a gente não tinha muitas coisas que a gente podia preparar para mandar missionários. Faltava dinheiro, não tinha pessoas. E mais, os melhores missionários, a gente enviou tudo para o exterior. Mas sabe o que é surpreendente? O país chamado Estados Unidos, o país dos Estados Unidos, eles foram colonizados pela Inglaterra. Então, a primeira coisa que eles fizeram lá foi igreja, depois escola e depois casa. E muitos americanos liam a Bíblia, aprenderam a Bíblia, percebendo a Bíblia, eles tiveram o coração de pregar o Evangelho. Por isso, naquele tempo, nos Estados Unidos, eles começaram a enviar missionários para o mundo inteiro. Até antes dos Estados Unidos receberem independência, então, o Evangelho estava na Inglaterra, na Alemanha, na Rússia, ele mandou missionários para o mundo inteiro. Antes de 1980, no começo do ano, no final do ano de 1980, ele mandou muitos missionários, por isso, aqui também, na Coreia, entrou o Evangelho, na China também, e também nos Estados Unidos, na China, porque eles eram comunistas, a Inglaterra que pregou para eles. Então, o mundo inteiro estava encoberto de missionários americanos. E, naquele tempo, os Estados Unidos se desenvolveu tanto, foi um país que subiu tanto, mas começou a se corromper. Agora, a gente vai para qualquer lugar e não vê mais missionários americanos, a gente só vê da Missão Boa Notícia. Eu não sei se é, mas é, porque é a única coisa que eu enxergo. nós, em 1989, depois que a gente mandou os missionários, realmente, passando dificuldade, passando problema, a gente não podia ajudar os missionários, e a gente mandou um missionário, mandou outro, e agora, tem 800 famílias de missionários que a gente enviou para o mundo inteiro. e fora os que são nativos, né? E agora, o mundo inteiro está sendo encoberto pela Missão Boa Notícia pregando o Evangelho. A gente poder pregar esse Evangelho, mas, pessoal, nós, no Brasil, quando a gente mandou o pastor José Kim, ele perguntou, pastor, o que eu faço? Eu falei, quando você entrar no avião, a Korean Airlines lá vai ter coreanos, e naquele avião você prega para a pessoa do seu lado, então, são 24 horas até São Paulo, então, se uma pessoa vai receber salvação, ele vai morar em São Paulo, e aí você prega para ele. Ele não sabia falar nada de português, ele não conhecia uma pessoa sequer no Brasil, e ele foi assim. Ele foi com dinheiro também, ele só foi com a passagem e um pouquinho de dinheiro. Foi assim que a gente pregou o evangelho, e sabe o que é surpreendente? Desde então, a Coreia começou a se desenvolver. A Coreia, por acaso, tem uma grande terra, tem algum bem material, as riquezas naturais, não tem nada. Mas a Coreia começou a se desenvolver muito. A Missão Boa Notícia, até 1989, tinha só umas 30 igrejas, igrejas com 10, 20 pessoas, mas desde então, a Missão Boa Notícia começou a crescer. E assim também o nosso país começou a ficar desenvolvido. O nosso país era muito pobre, era difícil, a gente passava fome, não tinha nem comida direito, mas depois de 1989, de uma forma surpreendente, a Coreia se tornou num país desenvolvido e que vive bem. Se por acaso, a nossa missão se corromper e morrer o Evangelho, Satanás não faz outra coisa, mas ela persegue a nossa igreja, ela quer destruir a nossa igreja, ela quer destruir o coração de Deus dentro de nós. tem muitas pessoas que vêm na nossa igreja no domingo que não ofertam. Até as pessoas que não receberam salvação não fazem isso. Para Satanás destruir a sua vida, ela faz com que você esteja ocupado no seu dia a dia. então é um caminho que a gente pode receber bênção, que a nossa família pode receber bênção, mas as pessoas vivem centralizadas em si, em si mesma e elas vivem uma vida muito egoísta diante de Deus. Qual é o objetivo de Satanás? Não deixar o nosso Evangelho se espalhar. Eles ficam me perseguindo, ah, o pastor Parker roubou tanto de dinheiro, como eu vou roubar o dinheiro da igreja, se tem até um tesoureiro responsável, eu nem sei, eles falam um monte de besteira, e pessoas escutam isso, entram em tentação, ficam falando um monte de fofoca, mentira, vocês não têm o coração quente diante de Deus, vocês só têm teoria. Ele não roubou, matou a Dutero, mas ele foi mal diante de Deus e Deus o matou. Eu, quando eu vejo a Bíblia friamente, na nossa igreja, há muitas pessoas como o Er, muitas, se fosse como naquela época, agora, eu não sei porque o Er morreu, não sei porque, mas, você viver a sua vida sem ter relação nenhuma com Deus e viver a sua vida do seu jeito, Deus mata, como matou Er. Tamar ficou muito chateada, muito triste. Na terra dos judeus, se uma mulher, marido morrer sem ter filhos, então, ela coabita com o seu cunhado, recebendo a semente do seu cunhado, ela vai ter um filho e vai criar esse filho como se fosse do seu marido falecido. Então, o irmão do Ere é Onã. Onã e Selá. E Judá chamou Onã. Você vai e possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. E o Onã, ele foi, teve relação com a esposa do seu irmão e era só que nasceu um filho, mas aí um dia entrou um pensamento nele. Eu vou ter relação com a esposa do meu irmão e aí esse filho vai ser tido como do meu irmão, não meu. Então, não quero. Então, surgindo esse coração para não nascer filho, está escrito o que? Que ele deixava o sêmen cair na terra. Para Deus isso foi muito mal. eu quero dar um filho para essa família, quero dar descendência para essa família. Se ele soubesse essa vontade de Deus, ai, a minha cunhada tem que ter um filho e tem que dar continuidade à genealogia, mas a minha cunhada não teve filho, meu irmão não teve filho, então meu irmão morreu sem ter filho. Eu também não sei se eu vou morrer, né, quando eu vou morrer, então eu tenho que dar continuidade de genealogia de Jesus Cristo, porque essa vontade de Deus, eu não sei como vai ser, mas de qualquer jeito eu tenho que fazer a minha cunhada engravidar, ele tinha que ter tido esse coração, mas no coração de Onan. Se a minha cunhada tiver um filho, esse filho não vai ser meu, porque eu quero ter um filho, não, não vou deixar minha cunhada ter um filho, esse parece um pensamento pequeno, mas através de Satanás, Satanás, mas Satanás através de Onan estava impedindo com que a semente de, com que Jesus Cristo pudesse nascer, e Onan foi arrastado por esse pensamento, e não deixou ela ter um filho, e quando ela tinha relação com a sua ele deixava o sêmen cair no chão, e isso foi mal diante dos olhos de Deus, e Deus matou Onan também. Amados irmãos, eu não sei se vocês não roubaram, eu não sei se vocês adulteraram, não sei se vocês mataram, mas vocês deixam de lado a vontade de Deus, e vivem a sua vida, tem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma, já que vocês receberam salvação, vou comer e viver a minha vida, eu vou para o céu e acabou, pronto, independente de como eu viver, vivendo pela carne, é só ir para o céu, Satanás te deu esse coração, eu não posso viver assim, mas, mesmo assim, mas, continuamente sendo arrastado por Satanás, acaba ficando como er, como Anã, fica se afastando da vontade de Deus, só para eu ter conforto, só para eu viver folgado, e vivendo dessa forma, vive no caminho igualzinho de Er e Onã, amados irmãos, se vocês receberam a salvação pelo sangue de Jesus Cristo, vocês não podem viver dessa forma, no mínimo, se você vai para escola e acaba a aula, você vai para escola, você vai preparado, e você vem para o culto, é melhor do que para escola, vocês tem que vir antes, 30 minutos antes para igreja, se preparar para o culto, orando, pessoal, vocês vivem a sua vida, todos os dias, pela sua vontade, por que vocês não têm um coração de deixar pelo Deus está fazendo você viver bem, comer bem, não está te dando problema, e pouco a pouco, você vai fluindo para carne, assim como ele e Onan, eles estavam naquela posição de morrer, o irmão dele morreu e nem sabia por que morreu, Onan morreu e Selan nem sabia, Judá nem sabia por que ele morreu, Judá teve que pensamento, ai, essa Nora entrou na nossa casa e meus filhos todos estão morrendo, não é? Ai, será que ela é uma raposa? Judá teve esse pensamento, no coração de Judá, no coração de Er, no coração de Onan, no coração de Selá, Satanás de qualquer jeito queria impedir a vontade de Deus, estava dando outro coração e assim eles não puderam receber a bênção de Deus, ah, nós somos a genealogia de Jesus Cristo, através da nossa semente Jesus Cristo vai nascer, mesmo falando isso, mesmo sabendo disso, não tinham interesse em Deus, e Deus amaldiçoou Er sem poder ter filho e matou, Onan também morreu amaldiçoado sem poder ter filho, amados irmãos, irmãs, muitas pessoas que receberam a salvação, assim como Er, assim como Onan, estão sendo arrastadas, quando Tamar viu isso, ela ficou muito chateada, nessa família, essa família tem a promessa de Deus, por que que essa família não tem interesse na promessa de Deus, por que que ele só tem interesse em comer e viver bem, ela ficou com dor no coração, mas a Tamar ainda tinha o terceiro filho, sei lá, se por acaso através de sei lá, eu posso ter a chance de ter um filho, então ela estava com expectativa de poder receber a semente de sei lá, para poder engravidar, mas Judá tinha o coração bem diferente, ah, entrou essa Nora e ela só dorme com os meus filhos e morre, e eles morrem, e o Silá também morrer, Judá não sabia porque Er e Onan morreram, as pessoas que têm vida espiritual errada, não sabem por que têm essa dificuldade, por que eu tenho esse problema, tem vezes que elas passam por isso e nem sabem qual é o problema, por que Deus está fazendo isso, não sabem nem como resolver, muitos cristãos estão vivendo dessa forma, Deus nos salvou, e ele nos salvou como povo escolhido, ele quer com que através de nós Jesus Cristo possa ser pregado por todo mundo, satanás dá um coração egoísta de viver por mim, um coração de viver eu confortavelmente, satanás está nos arrastando por esse caminho da maldição, por que vocês estão indo? Por que vocês não sabem disso? Isso é a vida de irmãos que receberam a verdadeira salvação? Isso é maldição para os seus descendentes? Vocês só tem teoria, vocês só estão vivendo superficialmente, vocês são pessoas que realmente receberam a salvação de Deus? Amados irmãos, não é para viver assim, não sejam enganados, vivendo confortavelmente pela carne, como eu quero, pela carne, só do jeito que eu quero. Pessoal, nós estamos com a vida espiritual toda torta, nós precisamos receber a condução do Espírito Santo, a condução da igreja, não pensem que vai dar de qualquer jeito, sua vida espiritual está se corrompendo e você vai receber maldição. Ah, recebi salvação, vou para o céu, olhem para a Bíblia, Abraão, essa família de Judá, é uma família que recebeu bênção, mas no final, através de Selá, ela queria ter um filho, Deus queria fazer essa vontade através de Tamar, mas porque Judá não estava dando oportunidade dela dormir com Selá, por mais que ela vesse, Tamar não poderia ter um filho através da semente de Selá, e Judá falou, Judá falou, você vai e fica na casa da sua família, porque o Judá é muito pequeno ainda, e mandou ela para casa dela, mas Selá já cresceu, já podia ter filho, mas ele não deu oportunidade para receber a semente de Selá, e Tamar se decidiu, somente a Tamar tinha fé naquela família, e Deus queria trabalhar através da Tamar, vejam o versículo 12, vamos ler todos juntos, no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, até aqui só, no correr do tempo morreu a filha de sua mulher de Judá, pessoal, por que que a esposa de Judá morreu? Sabem por que? Através de Er não conseguiu receber semente, através de Oná também não conseguiu receber a semente, nem de Selá, então Deus queria dar semente através de Judá, Deus planejou isso, e Deus fez com que a esposa de Judá morresse, amados irmãos, na família de Judá, na família de Judá, se ele tivesse seguido a vontade de Deus, Er não teria morrido, Oná também não teria morrido, e nem a esposa de Judá, não é verdade, pessoal? Pessoal, olhem a Bíblia, nessa Bíblia tem o coração de Deus, tem o coração de Deus, porque Deus, aquele Judá, o homem que Deus escolheu para nascer Jesus Cristo, por que que morreu, morreu, por que que surgiu isso? Sabe o que é triste? As pessoas não sabem por que acontecem essas coisas, não sabem, para ganhar essa semente, para Tamar receber essa semente, Deus planejou que ela recebesse através de Judá. A esposa de Judá, filha de Suá, morreu, e depois o que aconteceu? Judá começou a se lembrar de mulher, porque ele não tinha mais esposa, como ele fazia tempo que ele não se aproximava de uma mulher, ele foi para a terra dele para tosquear as ovelhas. Quando as pessoas vão viajar, as pessoas ao redor ficam falando, né? E ele ia procurar por uma mulher, e Tamar escutou isso, esse boato. A Tamar não é uma mulher lascivia, ela é uma mulher que queria cumprir a vontade de Deus, porque ela queria que através dela nascesse Jesus Cristo. imagina se Tamar tivesse tido filho através de ele, ia ser tão bom, mas através de Onan, pelo menos através de Onan também teria sido tão bom, mas se não fosse até pelo menos de Selá, porque a família foi enganada por Satanás, todos eles impediram isso. Onan morreram e ele pensou que era um pensamento bom não dar Selá também para ela, mas ele não sabia que isso era um pensamento de Satanás que estava impedindo a genélogia de Jesus Cristo. Um dia Tamar escutou a notícia, o seu sogro, ele está indo tosquear as ovelhas, e a Tamar não recebeu semente através de nem de Onan e nem não estavam dando Selá também, mas ele era sogro. A Tamar, ela deve ter ficado em bastante conflito. Será que assim, mesmo desse jeito, eu tenho que receber uma semente? Será que eu tenho que agir dessa forma? Não, assim não. Ah, e aí vão falar que eu adulterei com meu sogro e eu vou morrer queimada. Ela estava cheia de conflito. Mas a Tamar, o meu orgulho, a minha posição, a minha honra, não sei se eu vou morrer, mas se mesmo assim eu puder cumprir a vontade de Deus e dar continuidade na loja de Jesus Cristo, eu vou passar por isso. A Tamar, ela, ela estava difícil de se libertar da sua pessoa. Ai, o sogro, não, o sogro, não, não, não vai assim não. Mas a Tamar, ela superou a sua pessoa. Ela tirou suas vestes de viúveis, colocou roupa de prostituta, cobriu seu rosto e foi para a rua para procurar pelo seu sogro. E bem na hora, o Judá, na noite, naquele caminho, ele se encontrou com a Tamar. Ele não sabia que era sua nora. E como ele estava lembrando, pensando em mulher, ele surgiu um coração lacível nele e ele concebeu com a Tamar e Judá falou. Ele dormiu com a Tamar, né, e ele falou para Tamar, eu vou dormir com você. Aí a Tamar perguntou, eu vou dormir com você em troca do que? Ah, um cabrito? Tá, um cabrito, tá. Então, me dá, então, um penhor até você me dar o cabrito. O que que você quer que eu te dê? Ela, na hora, o cordão e o cajado que você está segurando. Tá, então, tá bom. O Judá deu o selo, o cordão e o cajado e dormiu com a Tamar. Ela dormiu só uma vez com ele e Deus deu gêmeos para ela. E o nome de Tamar é o primeiro nome de mulher que está na genealogia de Jesus. E Tamar de Judá nasceu Pérez e Zera. Como ela pode dormir com o seu sogro? Ela está louca. Mas quando a gente lê na Bíblia, todas as Bíblias elogiam Tamar na palavra de Deus. As pessoas chamam Tamar de suja, imunda, mas Deus não é assim. Por que Deus elogiou essa mulher suja, falou que ela é abençoada? Por que deixou Tamar na genealogia de Jesus Cristo? Tamar não era uma mulher lacívia, ela era uma mulher que abandonou todas as suas coisas para realizar a vontade de Deus. ela deixou as suas coisas para poder dar continuidade à genealogia de Jesus Cristo para salvar o mundo inteiro. Amados irmãos, nós recebemos o perdão dos pecados, nascemos de novo e nós podemos fazer esse precioso trabalho de Deus. Nós somos pessoas para pregar esse evangelho, estudando a história da igreja, na história da igreja. em 1900, em Pyongyang surgiu o trabalho do evangelho. Era um ancião, um amigo do ancião e ela estava cuidando da herança e ele pegou pouco a pouco a herança do amigo dele. Aí um dia ele confessou na igreja eu tenho uma coisa para confessar e ele confessou aquela maldade dele, chorando. E naquele tempo, muitas pessoas confessaram os pecados que eles cometeram, o Espírito Santo trabalhou em Pyongyang, começou a ter aquele trabalho e a Coreia inteira teve um grande trabalho do Espírito Santo. Então, e depois logo já se corromperam, porque podiam entrar no céu. então, naquele país comunista muitas pessoas são perseguidas. Não dá nem para ver mais a gente vê que é um país comunista que não tem nem como ver a sombra de Jesus Cristo se tornou nesse país amaldiçoado, a Coreia do Norte, que não tem o Evangelho. Vocês veem no culto de domingo, ah, eu fiz bem, ah, eu ofertei, ah, eu estou fazendo bem. Pessoal, eu quero te falar, eu te dou um aviso bem de verdade, assim, vem antes no culto. Você não está indo para o encontro com amigo, você está indo para diante de Deus. Vocês acham que isso vai te abençoar? E vim com mão vazia, você acha que isso é bênção para você? Parece que não é nada, mas isso mostra que seu coração está se afastando de Deus. Você vai seguir o caminho de Yer, Onan, Selah, Judá. E a gente pode ver esses seus caminhos amaldiçoados. Pessoal, vocês têm que se arrepender diante de Deus, vocês têm que voltar, vocês são maus, vocês têm esse evangelho, vocês receberam salvação e tem muitas pessoas ao nosso redor que não receberam salvação e estão morrendo. a gente a gente não faz o trabalho do evangelho porque tem muito dinheiro, porque tem folga, mas passando dificuldade, fazendo conferência, fazendo, estabelecendo igrejas no exterior, pregando o evangelho, assim Deus nos abençoa. Nós também, nós temos que o nosso coração para fazer esse trabalho do evangelho, não fiquem presos no desejo da carne, querendo viver folgadamente na carne, isso é o er, isso é o anã, isso é o selá, Deus está mostrando isso, para que você não fique no meio da bênção satanás xingando, que todos vocês nessa manhã possam se arrepender diante de Deus, confessar diante de Deus, Deus, realmente, eu estava indo no caminho de er, eu deixei de lá do caminho de Deus, e estava indo para o caminho de Onã, seguindo o meu pensamento, eu estava indo para o caminho oposto de Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, realizem a vontade de Deus, e a Tamar, numa situação difícil, assim como ela pode fazer a vontade de Deus, nós também temos que ir assim para diante de Deus, em Suadislândia, Benem, Costa do Marfim, nós pregamos para eles, a gente falou para ele, Costa do Marfim falou, faz igual fez para o Benem, assim, por favor, torne o nosso país como o de Benem, eu recebi esse telefonema, e na Costa do Marfim também, a gente fez conferência, a gente fez palestra para os jovens, pregamos para eles o evangelho, nós queremos dar tudo para eles, hoje à noite, eu vou pegar o avião para Costa do Marfim e para Benem, vamos junto, pessoal, se vocês não puderem ir, orem, também ofertem, também deem seu coração, juntamente, pessoal, vamos fazer esse precioso trabalho de Deus, onde não existe maldição, nem praga, vocês estão pensando que estão vivendo confortavelmente no mundo, não, se vocês, se vocês, se um cristão se corromper, recebem mais maldição do que outra pessoa, se vocês viverem pelo evangelho, recebem mais bênção ainda, a nossa igreja tem que se renovar, entenderam? Tem que mudar, vocês tem que se arrepender no coração, essa bênção eu somente posso receber através de Jesus Cristo, eu acredito que vocês vão ter esse coração, até aqui.